Ah, pois é, pois é. Agora a Helena vai cochilar um bocadinho, enquanto nós fazemos aqui uma... Temos umas canções, olha, canções que... estão diretamente relacionadas com este festival, que nasceram aqui neste festival em 2016, canções com as quais eu partilho memórias que envolvem este espaço e este sítio lindo, e este sol lindo, e estas pessoas todas à minha volta. Portanto, espero que gostem, é mesmo especial estar aqui. Ainda bem que estão aqui a partilhar este momento. Ah! 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 Trai uma menina, que eu achei a uma goada. Doe um par de mãos na boca, até ficar de madrugada. Ah! 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 Ah Por favor, não me traçam mal Não, 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 não Não, 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 não No final fez-me dizer Que esta coisa do amor Nunca deve acontecer Diga-me por favor Não me trates mal Porém me rica E a vontade Que eu não estou E o meu Senhor E a vontade Não me trates mal Não me trates mal Não me trates E a vontade Que eu não estou E a vontade Minha, por favor, não vais da merda Cantaste o pecado, atingaste o coração Cantaste o pecado, atingaste o coração